Fala galera do YouTube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca. E hoje o professor está aqui no pesqueiro municipal de São Caetano do Sul, galera. Na verdade esse vídeo é a continuação que eu fiz o desafio com o inscrito Caio. E aí Caio, manda o Instagram aí Caio. Bueno fishing rapaziada. Essa aí, a força lá. Também eu tenho o meu Instagram que é Escola da Pesca Oficial, beleza? Beleza? Galera, para pescar aqui em São Caetano, vocês precisam fazer essa carteirinha aqui. Para adquirir essa carteirinha, você tem que residir em São Caetano. E tem que trazer o comprovante de residência, o título de eleitor, ou seja, tem que ser eleitor da cidade. E uma foto de 3x4, beleza galera? Se vocês traçarem esses documentos aqui, vocês podem pescar na faixa aqui tranquilo, sem problema nenhum. Só que o que acontece? Aqui é um pesqueiro só de peça esportiva. Ou seja, todo peixe que você pegar, você tem que devolver. Mas galera, esse pesqueiro aqui é bem estruturado galera. Vou dar uma panorâmica aqui para vocês. Muito bem conservado, show de bola. Eu espero que isso sirva de exemplo para as outras cidades galera. Para fazer um pesqueiro assim com seus moradores, tá bom? Ainda mais aqui no ABC. Antigamente eu sei que em Santo André tinha um pesqueiro, agora não tem mais. Agora aqui no ABC só sou Caetano. Mas espero que isso fique de exemplo aí. Para que as outras cidades aderem a um pesqueiro municipal, beleza? Mas sem mais delongas, bora conferir os peixes. Mas antes, roda a vinheta. Valeu! Antes de começar o vídeo, ponto da massa. Tá o farelo. Quando você sova, massa bem macia. E detalhe, não gruda na mão galera. Você pode sovar a massa, não gruda na mão. Beleza? Esse é o ponto ideal. Hoje aqui galera, vou utilizar aqui as massas maras do nosso canal, Escola da Pesca. Sabor milho verde galera, ó. Foi só colocar aqui massa. Só colocar as massas maras galera, ó. Sabor milho verde. Já fiz a pescaria no Vale Verde, tive bons resultados. Fiz o desafio com o Caio utilizando de milho verde também. Fiz bons resultados. E vou permanecer aqui com ela, tá bom? Esse galera, ó. Massas maras, galera. Vamos lá. Consegue tirar aí? Precisa te ajudar aí cara? Se quiser mostrar lá pra galera, é com vontade. Aí galerinha, ó. Buendo ficha, hein. Caio aí, ó. Pegando a tilapinha. Massas maras, hein galera? Ó, e jogar. Essa massa não vem daqui galera, mas eu vou conversar com o Vagnino aí. E ver se a gente consegue aí colocar a massa aqui no pesquilo pra vocês. Beleza? Vamos guardar aí agora, ó. Ate lá. Aê garotão! Não dá nem tempo galera. Não dá nem tempo. Ó, pequenininha galera. Mas apesar do frio, bastante ação galera. Ainda vai crescer, vai dar muita alegria pra pescador aí. Beleza galera? Top. Top mesmo. Ó, como eu falei galera, os peixes aqui tudo sadio, não tem machucado, não tem fungo. Muito bom. O frio aqui bem conservado, vale a pena ver com o frio. Beleza? Eu vou ver pra água aí galera. Valeu. Vamos ver se vem a Angelina de Olí para nós ainda. Vamos ver as tilaponas aí. E aí galera, vamos ver se é ela, né? Pelo visto não. Ah, que porra. Tô deixando a massa com o frio mais dura galera, mas mesmo assim, os tilapinhas estão... Não, 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 não. Tô, tá, tá, tá aí. Olha aí ó, as comedoras aí da Massas Mária aí galera, beleza? Mas eu vou ver se eu pego uma grandona ainda aí. Eu vou ver pra água aí. Mas você vê que dá nem tempo galera, você joga em questão assim de segundos, assim de autentinação. Deixar a massa um pouquinho mais dura, beleza? Valeu galera. Olha aí galera. Tá aguentando, hein? Isso, a gente pega mais. Ó. O que foi? Valeu. Vai lá aí Kai, dá um minuto aí Kai. Porululã. Você é. É do Brasil. Professor na ponta direita. Esse aqui já é tilapinha padrão. Aí galera, ó. Esse aqui já é tilapinha padrãozinho, tem uns pesquerinhos que já tem assim ó. Tá crescendo galera, você vê ó. Deixei a massa um pouquinho mais dura já começou a aumentar os peixes. Infelizmente o bom que eu fiz aqui aí escapou, beleza? Mas é isso aí. Mais uma dica aí galera. Você vê que a tilapinha está comendo rápido. Deixa a massa um pouco mais dura pra deixar o tempo pras maiores chegarem aí. Beleza? É isso aí galera. Valeu. Aí galera, nosso amigo Kai aqui ó. Tilapinha também. Isso aí Kai. Vou trazer ela pra cá e que eu faço coador nela aqui mesmo. Olha aí é. Dorme os caras úteis. Ih galera, essa que só está no balaio. É melhor eu não falar, mas não vale né. É isso aí galera. É só saber usar a massa correta aí ó. Eu agora aqui eu estou com a massa um pouquinho mais dura galera. Pra ver se caga as maiores. Você mostra aí Kai? Mais uma tilapinha aí ó. Show. Ixi, perdi. Ah, a pequena sereia também. Vai. Vai, força. Ah, garotão. O que é isso aí? Eu sei que não é tão grande, mas olha a coloração dela aqui, que legal, que bonita. Essa vai crescer e vai ficar lindona, hein? Olha, tá fininho, beleza? Vou devolver aí para a área. Mesmo assim não estou conseguindo driblar essa tilapia não, galera. Vai difícil. A gente vai atrás da tilapona, beleza? E aí, hein, galera? Toma! Acho que é a tilapona mais razoável, hein, galera? Será que é a enderina de olhinho de novo? Aí, olha lá aí, ó. Acho que é só em Hollywood que ela aparece, galera. E no pesqueiro de São Caetano também, galera, ó. Ah, tá no palaio, galera. Tamanho da tilapona aqui, galera, ó. Aí, galera, ó. Tamanho da tilapona aí, ó. Olha a lapã, olha o leque levantado aí, ó. Beleza? Essa tilapinha aqui, galera, eu vou dedicar ao meu amigo Mario, das massas Mario. Sabor milho verde, galera, tá bom? E também fica aqui um abraço pro Marcão da equipe Ruim de Pesca. Aí, Marcão, você espera o nosso desafio, hein? Tilapona, ó. Ó, rabo lindo, galera. Topo. Ó o Bocodono. Comendo massas Mario, milho verde, galera. Beleza? Eu vou ver pra água aí. Olha, galera, pra quem não conhece aqui, ó. Essa é a massa que o professor tá utilizando, ó. Massa especial Mario, sabor milho verde, galera, tá bom? Tô tendo bons resultados com ela, uma parceria aí que o professor fez aí com o Mario, das massas Mario. E com certeza aí vai ser uma parceria duradoura. Beleza, galera? Valeu! Mais uma aí, ó. Que lindo, hein? Topo. Olha que lindo. Bem bonita essa tirada daqui, galera. Bonita mesmo. Coloração bela, o rabo é bonitinho. Valeu! 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 E aí, galera, nosso amigo Caê pegou mais uma. Eu tô preparando aqui as varinhas de mão. Fazer uma pescarinha na varinha de mão aqui, ó. Ó, ó. Top, hein, galera? Show! É isso aí. Foi pra vida. Valeu! E aí, galera, nosso amigo Caê, ó. Deu uma bocudinha, hein? Põe aqui no tapetinho. Você gosta de ir pra galera aí. Aí, galera, ó. Esse lapão, hein, galera? Lapão! Oi! Eca! Vou mostrar pra que veio. É de morango, né? Parece que é grandinho, hein? É de morango, né? Isso! Aí, galera, ó. Mais o nosso amigo Caê aí, ó. Pegando as dicas do professor aí, galera. Beleza? Valeu, Caio. Obrigado. Te agradeço. Aí, galera, ó. Estilapinhas hoje aqui, tá tomando conta, galera. Acho que essa fase emergencial, eu achei que o pesqueiro ficou fechado tanto tempo assim, ó. Olha! Pestado o estilapinha, galera. Tá bom, dá pra se divertir. Atrás de nós, velho. Valeu! E aí, galera, a coloração do rabo dessa aqui, ó. Hoje as estilaponas aqui, galera, não apareceram ainda, hein? Vamos ver pra água. Mas ela é bonita, hein? Coloração só. Por quê? Valeu! Que bonitinho, galera, ó. Chaveirinha isso aqui. Hoje, infelizmente, aqui as estilaponas não estavam aparecendo. Só as estilapinhas. Beleza? Galera, mas pode conferir que aqui tem muito peixe bom. O rapaz ali chegou a pegar samba. Teve um senhor ali que chegou um dourado na varinha de mão. Tem muito peixe bom aqui, galera. Vale a pena, né? Beleza? Valeu! E aí, galera, nosso amigo Caio aqui, ó. É uma estilapinha boa. Vou lá mostrar pra vocês. E aí, galera, ó. Pequenininha, show! É isso aí. O importante é ter ação e pegar peixe, galera. Valeu! Aê, garotão! É, hoje as grandonas não tem jeito, hein? É galera, hoje as grandona não tá saindo mesmo Mas essa aqui já é padrão, já é boa Essa aqui já daria um filézinho aí né galera Essa galera, eu sempre costumo fazer alguns desafios, umas brincadeiras Se você quiser vir pensar com o professor, faça igual o Caio Entra lá no Instagram, Escola da Pesca Oficial e manda lá um direct pro professor Que a gente marca assim uma pescaria juntos aí, tá bom? É isso aí galera, acho que vou pegar mais uma ou duas aqui e já vou encerrar o vídeo Mas já dá pra vocês terem uma noção de como é que é o pesqueiro aqui de São Caetano do Sul né galera Ó, filapinha boa aí Sadias, que eu falei, sadias, boa mesmo É isso aí, vamos pegar lá pra encerrar, valeu Vai Caio, faz um dublêzinho aí Caio E com certeza a tilapia pequena galera, falei? Ó galera, um azarzinho simples, sem par, porque eu estarei esportivo, um azarzinho simples, sem par Beleza? Aí ó, pequenininho galera Hoje aqui foi esse padrão aqui, beleza? É isso galera, já deu pra vocês terem uma noção aqui, como é que é o pesqueiro de São Caetano do Sul Hoje aqui essas tilapinhas aqui foi o que prevaleceu Realmente aqui só vi um rapaz que pegou um camba, que foi o Augusto E um senhorzinho ali que eu fiz bom douradinho O resto aqui eu só vi tilapé saindo aqui Peguei uma tilapia boas Um desafio e agora nesse vídeo eu peguei uma tilapia boa Mas foi o que apareceu por hoje aí Beleza galera? Quem gostou já deixa aquele like pra ajudar o professor Se você não for inscrito, inscreva-se pra não perder os próximos vídeos Lembrando galera, toda semana tem vídeo novo no canal E isso só é possível se você ajudar o professor Pra eu continuar produzindo conteúdo pra vocês, beleza? É isso aí galera, tudo de bom? Abraço professor, fiquem com Deus E lembre-se, se for pescar, bichanga! Uh!